Eu tenho cada vez mais nutrido, grande apreço ao nosso líder, Frederico Antunes. Olha, eu por muitas vezes fico imaginando como pode ser tão eficiente, ser tão dedicado, ser tão comprometido com os colegas deputados, com a nossa casa. E daí a César o que é de César, é bíblico, né? E vamos dar ao nosso Frederico Antunes o que é do Frederico. Dar méritos a essa grande atuação parlamentar. Eu falo isso porque sou proponente do projeto de lei, que versa sobre essa questão específica dos contratos continuados do nosso Estado. E o deputado é o relator do projeto. Conversei com ele na semana passada, longamente, e conversei domingo, às 18 horas, com o nosso governador Eduardo Leite, e logo em seguida falei com o nosso líder, novamente, Frederico. E essa conjuntura da qual estou expondo, se sumando aos demais colegas deputados, que ao longo dos meses versam sobre essa questão específica dos contratos continuados, resultou nessa manhã de muita esperança que possamos ter um projeto de lei, de ordem do nosso executivo estadual, que chegue ao Parlamento e nós possamos deliberá-lo para poder atender todos os contratos continuados. Não apenas os transportadores escolares, mas também as escolas que têm seus contratos e assim por diante. Nessa seara nós temos aí 47 mil empregos que podem continuar existindo ou poderão ser extintos se o governo não amparar essas categorias dos contratos continuados. Então, acredito que nessa pandemia, desde o início da pandemia até o dia de hoje, talvez essa seja a reunião mais importante ou uma das mais importantes, porque nós estaremos socorrendo e deixando de ir para o ostracismo praticamente 50 mil empregos no Rio Grande do Sul. E isso tudo tem um nome, tem o trabalho dos colegas parlamentares, mas tem aí a eficiência desse grande líder, que mais uma vez quero mencioná-lo, que se chama Frederico Arturis. Eu fico ansiosamente aguardando que esse projeto possa chegar rapidamente à casa. Eu ouvi atentamente a sua manifestação, deputado Sebastião, de que o senhor convocará, se necessário for, uma extraordinária ainda essa semana, para que nós possamos dar a essas pessoas um alento para que eles possam sobreviver esses tempos tão difíceis e continuar vivos. Parabéns, colega Sebastião Belo, aos demais membros que fizeram essa qualificadíssima reunião. E mais uma vez, a ti, Frederico, olha, eu quero render as minhas profundas homenagens. Eu percebo em ti cada dia mais um homem digno do cargo do qual o senhor ocupa.